Tristeza Corro dos meus olhos Do jeito que eu não queria Corro meu coração Tamanha covardia Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Vambora! Afivelaram meu peito Pra eu deixar de chamar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Que revirabeu A visita Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu te esqueço? Cata a mão na palma da mão Saudade de amor Que saudade Que revirabeu A visita Que revirabeu Bate na palma da mão Puseram em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço? Só samba de malandro Eu! Disse Bebeto Bebeto subiu o morro gritando Fiz treze Quanana a tristeza pra casa Mandou repetir Mandou repetir a rodada de selva Três vezes dizendo que o pancava tudo e também É meu! Disse Bebeto Bebendo, subiu o fogo rando Fiz três Mandaram a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir Mandou repetir a água da nossa selva Três vezes Dizendo que mandava tudo e também Era coronel Chegou no carteado Vendeu o BPD O branco na esquina deu nota de quina A valer O mundo inteiro ficou perfumado Com o perfume que a nega do Beto ganhou Até quem não é Até quem não é de cheirar Chegou Até quem não é de cheirar Até quem não é de cheirar Até quem não é de cheirar Chegou Até quem não é de cheirar Chegou De madrugada, de madrugada pintou sujeira O fogo cercado, tanta correria E um tal de Bebeto A polícia levou, abre a boca Até hoje o povo Tu quer saber qual foi a loteria que o Bebeto Acertou até quem não é Quando eu não sair de marmola Eu vou te levar Você dorme cedo Quando dou o tom na vimola Ai amor Amor Me perdoa Se às vezes eu sou Tirando essas andas que cor E não lembro de voltar Você sabe bem Você sabe bem Minha dor são mais dinheiro Quem tem alma boêmia Não consegue segurar Segurar É que o samba pega que nem feitiço Quando me pega eu ir Vambora Só saio quando acabar Vem baixinho, baixinho eu vou Amor Amor Eu não sei como evitar Eu subo Subo a colina e pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza Bate na palma da mão Amor Quando dou o tom na vimola Coloca o o tom na vimola Coloca o o tom na vimola Coloca o o tom na vimola Eu vou Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na vimola Coloca o o tom na vimola Coloca o cavalo de pandeiro Fui no pagode, acabou a comida Acabou a bebida, acabou a canja Fui no pagode, acabou a comida Acabou a bebida, acabou a canja Sobrou pra mim Que bonito, ó Tamanha desilusão Me deixou a flor, me enganei Pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei, eu queria muito ouvir Abre a boca, moçada, eu falei Não sei viver Não pense que o meu coração é de papel Não brinque Camarão que dorme é onda E camarão dormindo Todo mundo já passou por isso, ó Eu vou sujar 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 Partido alto Nossa essência, da onde a gente vem Posso cantar mais um? Oh, ia, 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 ia Minha preta não sabe o que eu sei O que vi nos lugares onde andei Quando eu contar Falei, quando eu contar Minha preta não sabe o que eu sei Que nem o que eu vi Ah, quando eu contar Falei, quando eu contar Quando eu contar, ia, ia Você vai ser fácil Eu vou botar Vou procurar uma feiticeira Fazer uma que se vai Vai te derrubar Só eu sei Eu vou botar Eu vou botar seu nome Na macumba A macumba da nega é boa A macumba da nega é boa Fiz pincinho pra empregado E quem sorriu foi a patrô A macumba da nega é boa A macumba da nega é boa A macumba da nega é boa Fiz malandro da mancada Virião de vira leoa A macumba da nega é boa 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 Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta nem pode correr Leandro Brito Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer Dia de sol, mas o tempo já pode fechar A chuva é fininha e só vem quando o tempo molhar Na vida é preciso aprender Se o palho vem que planta É Deus que aponta a estrela É Deus que aponta a estrela Bora cantar É Deus que aponta a estrela Bora cantar Eu catuquei teu sono Me apaixonei te ver E me apaixonei te ver E me joguei aos seus pés Sei que tanto fiz Pra te fazer feliz Mas teu amor não foi E nem será Completamente meu Você gostou de mim Finge me amar Eu fingo acreditar Não me acorde desse sonho lindo Sonhando eu vou poder Se amar em casa Me beija e não me deixe nunca mais Nunca mais Você merece todo o meu carinho Seu jeitinho enlouquece o coração Corradinha, garradinho Bem juntinho de você Você me dá prazer e emoção Eu catuquei teu sono Me apaixonei de vez Te amei demais E me joguei aos seus pés Eu sei que tanto fiz Pra te fazer feliz Mas teu amor não foi Completamente meu Jamais sonhei meu Você gostou de mim Finge me amar Eu fingo acreditar Corradinha, garradinho Beijinho de você Seu jeitinho enlouquece o coração Corradinha, garradinho Beijinho de você Você me dá prazer e emoção Emoção Não me acorde desse sonho lindo Sonhando eu vou poder Se amar em paz Corradinha Corradinha, garradinho Que isso, moleque? É o Tik Tok, hein? Me deixe, não me deixe Comprar mais Você merece todo o meu carinho Corradinha, garradinho Eu caduquei teu sono Essa aqui eu curti sua versão, tá? Aí você me ajuda Vambora? Vambora! Valendo! Eu adoro andar no abismo Não há noite viril De perseguição Saltando entre os edifícios De você Poder de um fugitivo Cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão A primeira vista Me joguei De onde o céu arranha Salvando com a minha terra Prazer me chama Onde o homem era O seu herói Eu queria ouvir! Hoje o herói aguenta o peso Das compras do mês No telhado Ajeitando a antena da TV Acordada a noite inteira Pra nina beber Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Tive uma grande ideia Você na minha tenha Chega de assalto Pra impedir Seja em Brasília Brasília, meu velho Tive uma grande ideia Você na minha tenha Hoje eu estou nas suas mãos Nessa tua ingênua sedução Que me pegou na veia Eu tô na tua teia Eu adoro andar no abismo Uma noite de perseguição Soltando entre os edifícios E você Poder de um fugitivo Cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão A primeira vista Me joguei Onde o céu arranha Salvando pra minha terra Prazer me chama O homem arranha O seu herói Os herói aguenta o peso Das compras do mês No telhado Ajeitando a antena da TV Acordando a noite inteira Acordando a noite inteira Pra menina beber Chega de bandido Pra prender De bola perdida Pra deter Tive uma grande ideia Você na minha tenha Chega de assalto Pra impedir Seja em Brasília Ou aqui Tive uma grande ideia Você na minha tenha Hoje eu estou nas suas mãos Essa sua ingênua sedução Me deixou Eu tô na tua teia Assim como você Eu sou muito fã do nosso mestre Aragão, meu irmão Vambora A saudade bateu no coração Naveguei na corrente da recordação Com a louca vontade de recomeçar Remendando a nossa força de algodão Aquecendo a sua cor pra me curar No frio da solidão A saudade, a saudade bateu no coração No coração Naveguei na corrente da recordação Com a louca vontade de recomeçar Remendando a nossa força de algodão Pra aquecer nosso amor pra me curar No frio da solidão Só agora infeliz que te analisei Sua importância no meu mundo Tanta falta você faz em eu viver Porque o meio haverá de ter De não sofrer De não sofrer Um jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o meio Você pode perdoar Você pode perdoar saudade A saudade bateu no coração No coração Naveguei na corrente da recordação Com a louca vontade de recomeçar Remendando a nossa força de algodão Que esse é nosso amor pra me curar Que esse é nosso amor pra me curar Do frio da solidão Você pode perdoar Você pode perdoar Eu meio haverá de ter Vamos embora Continuar no ré maior Não sei se o senhor lembra Mas lá no primeiro Primeiro acústico que a gente fez junto Tava lá morrendo de medo do cara Imagina É porque eu pareço um lobo Mas não sou Eu sei que eu ando assustadoramente Mas é devido a um problema de coluna Entendeu? Aí eu ando assim Eles ficam meio com medo Mas, cara, eu adoro estar com vocês Tô feliz aqui Por tudo que eu tô vendo Esse Clima percussivo agressivo Eu aprendi assim Eu não gosto de samba leve Vocês, cara Com essa carinha Esse garoto é bonitinho, né, cara? Olha lá Tocando pesado Tocando firme Eu tava lá de cima Escutando E muito feliz já Cês são demais Mas eu já adivinhei O que você tá pensando Bora! Seu tempero me deixa bolado É o mel misturado com bem rei No secolho eu me embolo E me embolo até numa casinha Que sabe ver? Homem é lindo Bailado de baixo Era eu? Ele? Ele? Era ou não era? Fazendo fuzuê Minha preta Esse teu encanto Parece que vem do ele Você era de um jogo de jogo Que fica no colo bandeira Eu só sei que o som do batuque É um truque do seu balanceiro Preta cola comigo porque Tô amando você Quando o canto da sereia Reluziu no seu olhar Vamos ver se tá direito Acertou na minha veia Um, dois, três e um Revenendo seu perfume Que me faz o seu refém Aquela Seu sorriso tem ilume Que nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Pergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave dor Fala comigo Eu tempero que deixa Bola até o mesmo estourado Comentino Me malo e me bota Numa casinha de saqueiro O Belido vai lá Tudo embaixo Essa tua saia goteiro Bola, bola, no bamba, querido Fazendo um pozoeiro Minha Deusa, esse seu encanto Parece que vem do ele Você era de um jogo de jogo Que fica no colo bandeira Eu só sei que o som do batuco É um truque do seu alacê Vê ta cola comigo Porque eu tô amando você Quando canto Quando canto da seria Pelo seu, no seu olhar Acertou na minha hora Agora você vai comandar Um, dois, três Tem veneno o seu perfume Que me faz o seu refém Seu sorriso tem um ilume Que nenhuma estrela tem Tô com medo desse doce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Fergulhando a tentação Essa boca que me engana Quando eu jogo meu one é ponto Porque eu já tô pra lá de baguidá Te entreguei numa bandeja, sabe? Sobe, pagode Vambora! Seu que me engano me deixa bolado É o velho misturado com o bebê O seu bola me engana, me engana Até uma casinha de saqueiro Como é lindo o banal Debaixo dessa tua saia bonita Quando rala no bamba, querido Fazendo um pozoeiro Fala comigo E até mesmo esse teu brincado Parece que vem Você é de um jogo de jogo Que fica no couro, pandeiro Eu só sei que o som do batuco É o fruto do seu balanceiro Pretacola comigo porque Tô amando você Pretacola Pretacola comigo porque Tô amando você A pretacola Pretacola comigo porque É a maior bandeira e cavatinho E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito certo preconceito E muito desdém Muito desdém Hoje em dia é fácil dizer Que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente Que fala de samba e não sabe o que diz Eu queria ouvir, vambora! Por isso A gente suou Quem foi que falou que eu não sou? Quem foi que falou que eu não sou? Coroa trivido Ganhei minha fama de bala Cantando na rua Fico feliz em saber O que fiz pela música Faça o favor Me esquece que foi chegando E a gente chegou Também somos linha de frente De toda essa história Nós somos do tempo do samba Sem grana e sem glória Não se esquece de talento Mas seu argumento Me faça o favor Me esquece que foi chegando E a gente chegou E a gente chegou muito bem Que essa música é nossa raiz Por isso Por isso Vem lá onde pisa respeito Respeito quem pôde chegar Onde a gente chegou Sabe a quem eu sou Respeito quem pôde chegar Palma da mão baixinha Por isso Por isso Vem lá onde pisa Respeito a camisa Que a gente sou Respeito quem pôde chegar Onde a gente chegou E quando Quando chegar no terreiro Procure primeiro Saber quem eu sou Respeito quem pôde chegar Onde a gente Vai subindo devagarinho Por isso Vem lá onde pisa Respeito a camisa Que a gente sou Respeito quem pôde chegar Onde a gente chegou E quando chegar no terreiro Procure primeiro Saber quem eu sou Respeito subindo Subindo, subindo Bateando na palma da mão Por isso vê lá onde pisa, respeita A camisa já passou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Valeu Brasília Então chega no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite, respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite, respeite quem pode chegar onde a gente chegou Valeu gente, obrigado Volta pro lugar Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Que seria eterno, que seria eterno Que seria eterno e me daria um filho Volta, 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 volta Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei lembrando no chuveiro De quando beijei você Eu tô ligado Eu tô ligado em modo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Dois vezes mais um mês Sem o seu amor Sem calor, sem caminhão Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor, sem caminho Sem enxergar cor, sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem ver o troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem lua de mel Sem pá Volta, volta! Volta, 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 volta Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Bem baixinho Bem baixinho São 16 coisas Sem o seu amor Sem nariz Sem sentir sabor Sem calor Sem caminho Sem enxergar cor, sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem lua de mel Sem par Volta pro lugar É meu bebezinho Se é da minha primeira vez que eu vim em Brasília Lembra no altar Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno e me daria um filho Volta, 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 volta Volta no lugar Que sempre foi seu Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Que me prometeu Que seria eterno e me daria um filho Essa dor Essa dor que mata Que me prometeu Que me prometeu Que me prometeu Que me prometeu Fica comigo, eu te preciso Mais uma vez Fica comigo, amor tão lindo Mais outra vez A pureza da flor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Vou contar então Vamos lá Vou contar Com você, amor Pra chegar Seja onde for Encontrar no cais Um lugar de paz Para nunca mais Conviver com a dor Vou contar Com você, amor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Sou eu Sou eu Verdadeiro amor As ondas do E a sorte Seja onde for Seja onde for Pedi paparapara É isso, palmas para o Fala Comigo É isso Canta assim, ó Momentos de paixão De uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir? Ah, maravilha Abidiquei da minha vida só Me seduziu Você é o melhor que me faz eu sem dó E quanto a mim Será você a cura pra essa dor Que está assim Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher Cura dos meus as Destino pra sua Não me deixe em paz Sou eu, sou a doença Você é minha cura A razão do meu viver De quem tanto procura Amor eterno vou Queiro de sua voz No quadro a sussurrar Calma o cara só É esse o devaneio que eu sempre quis Pra nós Então é esse É esse o devaneio que eu sempre quis Pra nós O meu castelo tem um quarto só E aminhando pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprendi sobreviver Aprendi sobreviver Vambora Vida dolorida Pra lá de sofrida Pra encher a barriga É preciso suar Banho de caneta Bate o buboteco Valeu de poderoso Deus Valeu de poderoso Deus Eu não tenho dinheiro Me clavo maneiro Valeu de poderoso Deus Não tenho dinheiro Me clavo maneiro Mas eu sou feliz Vem cá Nil Vem É você mesmo Dos maiores sambistas Que eu já vi em ação Me dá um mi maior Só pra eu ouvir Já ouvi Tá tudo certo Licença Não, você não Licença A gente tem que limpar o pé Pra entrar na sua casa Você não é a nossa não Você pode entrar de qualquer jeito Eu preciso te agradecer Por tudo que você me disse Ontem no podcast Gratidão Deus abençoe Você é um dos melhores sambistas Que eu já vi em ação Isso aí é de verdade Por favor Não me olha assim Se não for Por viver só para mim Aliás, aliás, aliás Aliás, aliás Aliás, aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Canta meu compadre Mas cuidado não vai se entregar É muito diferente Nosso caso não pode Eu tô falando de uma outra coisa É tão bom se querer Sem saber Como vai ter ruína Onde a luz se descanhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olha pro lado, moleque Olha pro lado Aqui Uma frase pra cada um Vamos embora Por favor Eu te digo por favor Não me olha assim Por favor Se não for Vou viver só para mim Jamais Aliás, aliás Aliás, se isso acontecer Tanto faz Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode Pode sim Mas a mulher É tão bom se querer Sem saber Vamos vai Onde a luz se descanhar Quando a solidão se apertar É pra isso que eu vivo A gente já pode descansar, não pode É que a gente não quer descansar Mas já pode É dentro, tá aqui Eu sei que convidado não convida Mas já que eu tô aqui Desculpa Vou cantar uma e vou sair guarda Não, fica à vontade Eu quero te escutar Quero te ver Quero ver eu falar comigo Pode ir? De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Porque é preciso caminhar Com muita fé Onde eu solto a felicidade É quem me merece De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Porque é preciso caminhar Com muita fé Hoje eu solto a felicidade É quem me merece Tô falando Tô velho, mas não tô morto E aí? Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Dá seus passos conforme as leis As leis de lá Dignidade De lealdade É disso que eu tô falando Ser companheiro Ser companheiro Coisas que o pai Me ensinou Quem mora lá Já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de remade A cor do camaré Se o bicho pega Não sou de correr Do meu barato Para o que vier Fala o que penso Dou a quem doer Sou guerreiro Guerreiro tem pé Quem mora lá Quem mora lá Quem mora lá Quem mora lá Já sabe como é Sou de remade A cor do camaré Eu sou de remade Para o que vier Fala o que penso Dou a quem doer Sou guerreiro Guerreiro tem pé Bate na palma da mão Segue nesse filme então A vida ensinou Eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Uma volta como o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu prato molhou o mar Perdido de amor, jurei De novo vou te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Perdi minha voz, pensei Mas não disse nada E quando você mentiu Deu a saudade sim Vi em você o amor Eu quero escutar vocês Aí! E aí! O derreço a louco do mar Diz assim É o fim da tristeza Foi demais O amor tem a gente Calma Calma Vai subir Vai subir É a felicidade O derreço a louco do mar Diz assim É o fim da tristeza É o fim da tristeza Não tem mais O amor que a gente faz Não tem mais Tu sabe que essa música Essa música Rapaziada aqui de Brasília sabe Quando o Amor Maior foi fazer finalista lá no programa do Netin CNP Brasil Aí um grupo lá falou assim Empatou Tem que ser a capela Aí eu era cantor Tive que cantar Essa música Que eu consegui levar o Amor Maior na época Pra final do CNP Brasil Tão uma salva de palma Vambora É o nome sim Samba de Arlindo Cruz Muito maneiro Posso fazer um pedido? Vai Posso Eu falei que convidado um convido Eu já tô aqui Roda de salva Posso pedir? Claro Posso ficar à vontade mesmo? Só não mexe nada Faz um Dormar pro Henho Dormar Dormar Vambora É saudade Ih, mulher! É saudade Sela de casa De tiver saudade De você De ter saudade De ter saudade De ter saudade Fala comigo aí Os bons momentos Ainda estão no céu Para brilhar O meu querer É te amar Aonde você for Contigo eu vou Estar Só você Alô, dedê! Quando a luz Quando a luz Quando a luz Do querer Clarear teu prazer Vai voltar Vai voltar Vai voltar Exalando o perfume Do amor Viajar neste mundo Sem mim Ao Mastercard Tudo isso pra mim Não tem preço Quero de volta O teu amor E aí? E aí? Não precisa nem cantar, né? Não precisa cantar não, galera Não precisa cantar não, galera Que isso? Vai em cima, né? Me pegou, passa a riada E saudade É tudo que eu sei Pode aproveitar mais? Geral, geral, geral No refrão, no refrão Saudade E saudade A cara de quem quer aprontar E saudade Só dá um pouquinho Só dá um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um, tá? Vamos lá Não me leve a mal Eu queria ver Jurema Eu queria ver Jurema Uma linda morena Uma linda morena Que eu conheci outros canapás Eu vou chamar é nada Pra minha cena é mata Embaixo da janela Dentro do meu quintal Depois verei Florinda Darota de Olinda Que quer me dar amor Sempre digo que bom malandro Só depois Ai, ai Vem aí, me ajude Não me leve a mal Só dá poesia Não me leve a mal Só dá poesia Só dá poesia Passou ferro quente na barra Como que fica assim, né? Fiz tranindo o jardim E hoje só preciso cultivar Lá, ai, ai Não me leve a mal Não me leve a mal Só dá poesia Só dá poesia Passou com o chiquitão E o papo É meu companhia Por amor Mando por amor Tenho muito amor Muito amor pra dar Pode mais? Pode mais? Pode mais? Deve mais, deve mais Examinou o jardim E hoje só preciso cultivar Calma aí, calma aí Antes de você cantar Eu queria ressaltar Essa barba linda passada no ferro quente Eu tentei fazer a mesma coisa Mas não consegui Eu logo tirei Cadê o César? Tá vendo aí, né? Propaganda é a alma do negócio Foi tudo, né, César? Ali, ó Não vou mais Mais um, mais um Toma, não Toma, não Toma, não Toma, não Toma, não Aí Espera que eu volto Não vou demorar Aproveitar, meu velho Prepare meu Mundo Meu bar de carinho Até logo Volto já Me pede gostoso Mais um bocadinho Toma, não Volto já Deu minha hora, eu sei, já não posso ficar Só mais uma, vou partir Deu meu recado, deixo o sossegado lugar Tudo certo por aqui Vejo que a lua já foi, o sol já vai chegar Sou do sereno, mas preciso andar Afinal de contas, meu caminho é por aí Deu minha hora, eu sei, já não posso ficar Só mais uma, vou partir Deu meu recado, deixo o sossegado lugar Tudo certo por aqui Eu vejo que a lua já foi, o sol já vai chegar Sou do sereno, mas preciso andar Afinal de contas, meu caminho é por aí Aí eu falei assim Quantas aventuras eu passei Lá no fundo eu vencei E nem sei explicar Eu não preciso ser rei Sabado, aprendi a reinar Espero que eu volto, não vou demorar Calma aí! Até logo, volto já Você diz meu nego, saudade já tá Até logo, volto já Depare meu fundo, meu mar de carinho Aqui ó O Hebe aprendeu a tocar com o meu cinho Até logo, volto já Virei meu voto, não vou demorar Até logo, volto já Você diz meu nego, saudade, saudade já tá Até logo, volto já Depare meu fundo, meu mar de carinho Até logo, volto já Até logo, volto já A gente aprendeu a tocar com o meu cinho Até logo, volto já Toma, lele! 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 Quem deram a força e verdade Toma, lele! Toma, lele! Toma, lele! Toma, lele! Toma, lele! 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 Valeu, Leandro! Valeu, fala comigo! Toma, lele! 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 Obrigado, fala comigo Obrigado, Leandro Tchê Tudo de bom pra essa referência Pra todos nós Fica aqui pra gente ir embora junto agora Vou cantar mais um Posso cantar mais uma e ir embora? Quer que eu fique? Tem que ficar? Mas posso cantar mais uma com ele então? É, porque eu tenho que cantar com ele, cara Me dá um domenão aí Pra me ouvir Quando eu vim Me amarrei E teu sorriso sonhei Lindo, lindo, lindo Eu sonhava que o sol Me daria Toca muito isso aí, ó Amorava o luar Toca muito E as nuvens do céu Ele me impressionou Beijava o azul do mar Meu amor Lindo, lindo, lindo Deus a linda do amor Tomou conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Quero ouvir Vamos de novo Vai meu compadre Também Ganhei Fiquei Parei Tancei Um arrebitado, dois tempos Eu fui bem cortada Já sou seu namorado Ganhei 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 O povo brasileiro Ganhei Vejo assanhado Fiquei Tocinho arrepiado Parei Tomei se acanhar Tancei Um arrebitado Gostei Eu fui bem cortada Já sou seu namorado Também Faz barulho pra ti aí Faz barulho por falar comigo aí Faz barulho pro vici aí Gratidão A nossa fortaleza Fez qualquer ciúme Tão por gentileza Meu bebê Meu bebê Deita com a luz acesa E hoje a sobremesa É você Se o negócio é brigar Vambora Discutir relação Sobe de patamar Vamos Cuidado o seu coração Eu não vou aceitar Sua provocação É melhor evitar Pelo sim e pelo não Só pra me enganar Só pra me enganar O couro sempre come Só pra me enganar Tu feijão no fogo e para de fermer Tira esse brilho genioso do olhar Que eu cheguei tarde Que eu cheguei tarde Mas o couro vai comer A nossa, a nossa fortaleza Por favor Então com gentileza A palavra de um milhão de dólares Isso ajuda em tudo Deita com a luz acesa Olha aquele perfume Que hoje a sobremesa Eu percebi uma coisa aqui Essas meninas que tão aqui hoje Quando elas cantam a parte do Geniosa Brilho genioso no olhar Elas cantam assim É isso aí mesmo A gente é geniosa demais Só pra me enganar Bato feijão no fogo e para de fermer Tira esse brilho genioso do olhar Que eu cheguei tarde Mas o couro Palhaço, seu palhaço Só pra me enganar Bato feijão no fogo Quero ver se eu vou botar feijão pra você Que eu cheguei tarde Mas o couro Mas o bom malandro não briga Deita do lado e fala A nossa fortaleza Vence qualquer ciúme Para de graça, Diógenes Então por gentileza Meu bebê Deita com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje a sobremesa Aí a nega levanta E fala Eu vou botar o feijão Só pra você não queimar a panela Que amanhã vai ficar tudo ruim lá Mas é amor Amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor É só beijo É só beijo Sem força Amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Um ano inteiro de pagode Um ano inteiro de pagode Sem parar em casa E assim que você para em casa Arruma a mala aí Pra onde que a gente vai, Diógenes? Vamos pra Fernando de Noronha Que na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha Namorado é o pai do paraíso Vamos subir Quem sabe a lenda da cegonha Passe a fazer algum sentido Amor Vambora Me diz se pode viajar Você me deixa tão feliz Eu quero te presentear O grito Amor Prepare o seu coração Senão ele pode parar Espera aí no seu portão Com a boca de quem quer E pra outra dimensão Sem de hora pra voltar A gente vai sair do chão Fernando de Noronha E na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Namorado é o pai do paraíso Quem sabe a lenda da cegonha Então me maior Me maior Aproveitar a oportunidade Pra mostrar pra vocês A minha nova música de trabalho Acende o celular Acende o celular aí Acende o celular aí Se veio curtir meu pagode Acende o balanço Que eu quero te ver Acende o celular aí Acende o celular aí Se veio curtir meu pagode Olha o papo, olha o papo Hoje eu pusei as 10 na sua cidade Sentindo um frio incrível na barriga Impossível controlar a minha ansiedade E foi mais que um prazer Receber você na minha intimidade Ter de namorado Horas sem fadiga Foi assustador a nossa intensidade Na hora de fazer Nós sabemos Nós sabemos que é muito perigoso Porque a minha vida é toda diferente Tem um lado ruim aberto em ser famoso Te senti o tanto quanto reticente Me liguei no seu olhar de despedida Preocupada com a língua desse povo Que adora se meter na minha vida Já saquei que não vou mais Deixa só o violão Acende, vai Acende o celular aí Acende o celular aí Se veio, se veio Se veio curtir meu pagode Vou contar uma historinha pra vocês Eu tive muito problema Muito problema mesmo Quando eu escrevi essa música em casa Porque ela conta uma história Que parece a minha, mas não é Foi só uma visão Hoje eu pusei as 10 na sua cidade Sentindo um frio incrível na barriga Impossível controlar a minha ansiedade E foi mais que um prazer Receber você na minha intimidade Ter te namorado Horas sem fadiga Foi assustador a nossa intensidade Na hora de fazer Nós sabemos Nós sabemos que é muito perigoso Porque a minha vida Porque a minha vida é toda diferente Tem um lado ruim aberto em ser famoso Te senti um tanto quanto reticente E liguei no seu olhar de despedida Preocupada com a língua desse povo Que adora se meter na minha vida Já saquei que não vou mais te ter de novo Acende, vai Acende o celular aí Acende o celular aí Se veio curtir meu pagode Acende balança que eu quero te ver Acende o celular aí Acende o celular aí Se veio curtir meu pagode Acende balança que eu quero te ver Eu tô com uma música lá Eu tô com uma música que eu fiz Que eu vou mandar pro Fala Comigo gravar Eu queria que vocês cantassem um refrão Vou ensinar, ó O pai tá on Pra beijar na boca e sarniar O pai tá on O pai tá on E ninguém no mundo tem moral pra me julgar O pai tá on, vai O pai tá on 220 sem radar Pra pegar e nunca se apegar Pra viver a vida sem ter que se preocupar O pai tá on, vai Oi, o pai tá on Pra beijar na boca e sarniar Doei pra vizinho meu sofá E ninguém no mundo tem moral pra me julgar O pai tá on, vai O pai tá on 220 sem radar Pra pegar e nunca se apegar Pra viver a vida sem ter que se preocupar O pai tá on e ninguém no mundo tem moral pra me julgar O pai tá on, vai O pai tá on 220 sem radar Pra pegar e nunca se apegar O pai tá on e ninguém no mundo tem moral pra me julgar O pai tá on e ninguém no mundo tem moral pra me julgar O pai tá um, o pai tá um, duzentos e mil sem radar Pra pegar e nunca se apegar E ninguém no mundo tem moral pra me julgar Aí, Emi, será que isso vai dar bom, moleque? Rapaz, é isso! Vai dar bom, vai dar bom Eu tô velho, né, e eu falei, pô, vou fazer uma música moderna, né? Tem que ser moderna, né? Aí eu pensei como moderna, né? O pai tá um, pra beijar na boca, sarninha O pai tá um, doei pra vizinho meu sofá O pai tá um, e ninguém no mundo tem moral pra me julgar O pai tá um, o pai tá um, duzentos e vinte sem radar O pai tá um, pra pegar e nunca se apegar O pai tá um, pra viver a vida sem ter que se preocupar Vai chegar, hein? Quanta gente sonha em encontrar um lugarzinho ao sol E não tem sequer nenhum lençol Vamos subir, tá? Que valha Tem fome de doer Vambora! Sede de cascar Mas não quer se perder Porque o cara lá, cara lá Em cima vai saber E se decepcionar Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Gostei do surrinho, gringo Que Deus tá pra chegar Pra separar os seus Abre o coração Abre o coração e fecha na corrente Nossa obrigação é espalhar a paz Todo dia uma criança sorridente Nasce com o poder de ter e ser capaz Um cantinho, um cantinho Um beijinho, abraço e leite pra tomar Tamo junto, tamo junto Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e menina Um pra cada um Um cantinho, uma caminha quente Agora você vai apresentar o seu pelotão Com beijinho, abraço e leite pra tomar Aqui o comandante é você Pisa forte no leão e na serpente Vem, Daniel Diz aquele livro grosso e menina Chega mais César Neto Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E faleu Lubaneiro, Artuzinho Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E faleu Recorreca, Lobrenim Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E faleu No repique o nosso menino, Ebers Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E faleu Agora Pedrão, mão de marreta Alô Pedrão Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E faleu Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E faleu Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol 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 E faleu Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol